E o Yoshi fantasiado pra festa junina, olha o Yoshi aí de novo do Arraia É Yoshinho com essa fantasia aqui de festa junina Com seu chapeuzinho de palha aqui, com sua gravatinha borboleta Tem uma fogueira nessa sua gravatinha, que ficou muito estiloso É o Yoshi preparado aqui pra festa junina, já no estilo Certo Yoshinho? Bora pra festa junina Yoshi! Boa festa pra vocês, boa festa junina! Valeu galerinha! Olha o Yoshinho aí! Tchau!